Olá! Gratidão por ter você aqui. Sou Alex do canal Os Segredos do Universo. E no vídeo de hoje. O que Chico Xavier falava sobre a espiritualidade, a alma, e a reencarnação dos animais. Desde já peço que me ajude deixando o seu like. Compartilhe o vídeo se possível. Se inscreva no canal e ative o sininho. Pois assim em cada vídeo novo, o YouTube te mandará uma notificação, para que você não perca nenhum vídeo. Que a mediunidade de Chico Xavier era ímpar, ninguém do meio espírita, e espiritualista ousaria duvidar. Chico Xavier, durante seus anos aqui na Terra, nos presenteou com preciosas lições de vida, expostas em biografias, filmes e documentários sobre a sua vida. O que talvez poucas pessoas saibam, é da incrível percepção sobre a vida espiritual dos animais, que tinha o admirável médium mineiro. Na presença de amigos, Chico contava várias histórias, e casos envolvendo os animais de sua estima, que não eram poucos. E tinha muita afeição até por aqueles que não pertenciam à sua casa, como era o caso da cadelinha boneca, que pertencia ao casal Viaquer Batista e Zilda Batista. Boneca era uma cadelinha da raça Fox, e sempre enchia o Chico de carinhos, quando ele visitava a casa do casal para os almoços de domingo. Boneca, saltava para os braços do Chico, só de vê-lo atravessar o portão. Os amigos admitiam que, a comunicação entre Chico Xavier e a cachorrinha boneca iria muito mais além das palavras, pois ela o atendia prontamente. A gente pensa que por Chico ter sido um médium muito respeitado, e que tinha um controle excepcional de sua mediunidade, quem sabe pudesse ser imune à tristeza e de um desencarne. Porém, o desencarne da cachorrinha boneca deixou-o muito abatido por alguns dias. Rá nas conversas com os amigos, que Chico aproveitava para falar sobre as dúvidas que eles tinham sobre questões da espiritualidade dos animais. Afinal, em muitas horas do dia, o Chico era solitário, quem lhe fazia companhia, eram seus cães e gatos. Chico tem uma célebre frase que diz Os espíritos me dizem que o animal, com algum progresso, sempre volta ao ambiente em que ele se habituou. Chico além de grande médium, era um ser humano imenso. A grandeza e elevação do espírito de Chico Xavier podiam ser enxergadas através do seu amor pela criação de Deus, pelos outros seres humanos, pelas plantas e pelos animais. Há relatos de Chico falando sobre as diferenças do comportamento da alma dos animais selvagens e dos domésticos durante a projeção astral enquanto dormem. Segundo Chico, quando os animais selvagens dormem, seu espírito se desdobra e fica pela selva mesmo, enquanto que a emancipação da alma dos animais domésticos é mais abrangente, pois como possuem vínculos com os humanos, podem se distanciar um pouco mais, podendo viajar pela cidade. Chico, certa vez, conta o caso do seu cão-lord, que quando dormia, sua alma chegava a ir até a casa espírita Luís Gonzaga. Mostra também histórias das reencarnações do seu cachorro Brinquinho, que foi outro cãozinho bastante amado por Chico, que desencarnou, deixando o médium muito abatido, como sempre ocorria, mas que acabou por reencarnar e voltar para o seu lar. Então é isso? Espero ter ajudado, um abraço, fica com Deus!